Só você Volta, neném, se não for você Não vai o quê? Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta, neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você Não vai ser ninguém Vai! Só você Faz meu coração querer Já me envolvi com outras Mas eu quero só você Aquele abraço, só você que tem Aquele beijo, só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você Bora em casa Eu tô com saudade Do quê? Daquela Vai! Se volta, bebê, volta, neném Se não for você Não vai, não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você Se não for você Não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você Não vai ser ninguém Vai! É o arraial de todos os cantos É a Fundação Cultural do Estado do Pará Para que o seu cheiro vem até ao vivo, hein?